Cranque de galo, joga na beca do Luizy Joga pra pra não desfaz, joga grana no meu pix Joga essa bunda pro pai, sabe que eu jogo sujo Sato masoquista, sabe que eu não sou santo Ela chama meus demônios, mina safada Ela me olha e vê o banco, ela me olha e vê o banco Me avista no churro, vai no camarim, tá querendo me avisar Pegue o Luizy com as melhores gramas de fato Perilhos da carga nova, traz o caldo, vai rolar balão Traz a planta e passa a sessão com os fachas Massarim com esse de talubo, cola preta parecendo graxar Joga na beca do Luizy, joga pra pra não desfaz Joga grana no meu pix, joga essa bunda pro pai Sabe que eu jogo sujo, sabe o masoquista, sabe que eu não sou santo Ela chama meus demônios, mina safada Ela me olha e vê o banco, ela me olha e vê o banco Fuma esse racha, joga o francão Deixa os cria enviçados, bota na base que é cósse Fica com as todas enquanto ela goza Estiga bandido enquanto eu tempero esse racha Nada mais pra do meu canto de galo Muito safada, tira a calcinha da calda Fete tapando essa raba, rola mais uma cabrava de galo Mas tá de presente no baile, contra meus faixas, aperte de chalas Essa diabo, quando ela senta eu não para Ela de santa tem nada, ela de santa tem nada Ela de santa tem nada Essa mente esfarça e prende, passa pra gente na frente tu treme Essa mente esfarça e prende, passa pra gente na frente tu treme Ela passou isso a roda o meu pente, mais tarde na base tu treme, mais tarde na base tu treme Senta pra gente, senta pra gente, sabe que é diferente Mas não se pede, mas não me plante, chama de puto, pode me chamar de puto Essa calica me usa, essa calica me usa Mas o quista sabe que eu não sou santo Ela chama meu demônio, mina safada Ela me olha e vê o banco, ela me olha e vê o canto de galo Joga na beck no envio, joga pra pá no desfaixo Joga grana no meu bix, joga na beck no envio Joga pra pá no linho, joga de galo A Cal Dadinha Brrr E o dono pela rua, doidão, a lei seca nem me para Eu soco com o motor treme, ta ligado Caralho esquece Eita o 34 mundo ai l jed Faz, faz Esquece